E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí Aê família, tá dando pra escutar No piste, mano, no mic? Tá suave? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, ah, aê Ah, ah Suave, né, mano? Tipo assim, mano, e aí? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tipo assim, rimando no meio dessa garoa Com habilidade e agilidade Pra acabar com Lisboa Mas eu acho que nessa você não tá reparando Te ganho sem agressividade Vulgo bom samaritano Assim que eu entro Na sua mente com um verso Com muita inteligência domino o universo Mesmo com beat baixo Não dando pra escutar É o suficiente pra na base Eu te esculachar Falou de garoa, mas sabe, né, mano? Que a ideia é rara Garoa é chuva Contra a lua areia Então me chame de gara Mas sabe que eu faço assim Aqui causa o seu fim Mandando a rima se agar Cê sabe, né, mano? Que é que você é ruim Tipo, faço minha rima Que é louca Falou de bom samaritano Mas cê sabe que aqui Se eu erro eu explano Mas cê sabe que Você vai apanhar E sabe que na estrada Não tem bom samaritano Pra ajudar Cala a boca Meu amigo Nessa voz já se complica Cê vai lá Calgaram que deu o poder Sou caguia Eu sou a árvore divina Cê não sabe que é isso, amigo Quendo até entender Cê pode ter uma bichuzeta de você Mas eu que sou a fonte de poder Não é árvore divina Sabe, né, mano? Que aqui eu falo pra tu Sou diferente Arvore de bons frutos Então me chame de pregadolu Mas sabe, né, mano? Que aqui Eu faço freestyle aqui E não proceder Tipo, pregadolu Tem a música Cala a boca É meu amigo Cê é o pregadolu Isso daqui É hip-hop E a ligua Que me chame até de Zulu Isso daqui É o clã Que é o tag É conhecimento Cê quer bater de frente Um argumento Não aguento Por isso só o seu contratempo Contratempo Mas cê sabe, né, parceiro Vai comer um biscoitinho Passatempo Mas aí cê sabe Que cê fica incendo Né, Zulu Porque aqui na batalha Se apanha até pra guru Calma sua parte aí, né? Ei, ei, ei Seu contato acabou E é, viu geral Eu, ô, 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 ô Eu apanho para o guru Mas também eu fico honrado Pois o menor tá correndo todo dia Também é o futuro do nosso estado Então eu vou bater pra ele, irmão Eu posso apanhar Não quero ficar no topo Todo mundo junto É evolução Realmente é pra evoluir Mas cê sabe, né, parceiro Que eu chego pra discernir Mas cê sabe Que a rima é competente Quer ser o futuro do estado E não dá o valor pro presente Barulho pro primeiro round Família Mano, Lisboa Minha esquerda Terminou Quem acha que levou o primeiro round Faz barulho Quem acha diferente Acho que foi mano CH A minha direita Faz barulho CH 1 a 0 Lisboa Terminou Lisboa Volta Demorou Tô 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 Que o freestyle cê não consegue discernir Se não é capaz enquanto eu faço Freestyle sabe que eu sou cruel Tipo o rolô, cê sabe que a não tem diferença Suavidade Então deixa eu construir Só vira folha em cima desse frio Mas eu acho que é você eu Vou me referir CH é vira folha mas capota é MC Isso vai ter que acabar a função E quando eu tô no mic O foco é acabar com os ramelão Você tentar rimar comigo é um comédia No final dos seus versos não tem post line Isso é gagueja Posso até gaguejar Cê sabe que eu faço minha rima que é pra somar Você falou que de capota Mas sem a meleca Mas cê sabe que eu sou da tropa capota mas não breca Aê capota até não breca rapaz Aqui é o brasileiro Tu bica mas nunca cai Que idiota Isso é batalha inteligência Ataque em resposta É só o veneno você pra não Tu bica passar vergonha tropeço e finge que tá correndo Mas a reta sabe que não vai correndo Mas eu faço as rimas agora Sabe quem cê quer debater Tu bica e sai correndo Constou na vinte das menina Um bom malandro conquistador Um bom malandro conquistador Um bom malandro pode ser tão conquistador Pega uma que ele perde até para o jogador Mas uma parada ele não reparou Eu pedi pro jogador evoluir o mundo dominou Venceram 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 Vai mais Mais uma E aí Vamos desboa com você moleque E aí E aí E aí Aê família O mesmo pique mano Aê o mesmo pique tá ligado Ele vem do meu refém Vou apontar a mão Gol Vai virar Vai virar ele Gol E aí E aí E aí E aí E aí Uou 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 Mata ele porra Uou Tipo assim Tipo assim Tipo assim Tipo assim Tipo assim Ei Uou Cada licença Antes de começar a rimar Parceiro também Diria até para o pai Você pode até falar que é um homem na estrada Mas aqui parceiro é Fique irracionais Mas vou acabando com você Que é muito fudido E também você nunca adere Posso soar até um bom jogador Mas você nunca sentiu um nego Entrando na porra da sua pele Ei Por isso nessa também você desagata Eu posso ser um nego Tendo eu te espanco na base Mas um homem perdido na estrada Ei Você pode até me ganhar Se ligando o papo que você não é eficaz Queria ser um parceiro racionais Parceiro e um na base Não é moda Nunca vai ser raicais Nunca vai ser raicais Mas cê sabe que eu nem falei isso Enquanto eu te bato na base Cê sabe né mano Que é no improviso Vou Cê falo até de racionais Mas sabe né mano Que eu vou Mostro que eu sou capaz Tipo tô aqui batalhando Pra construir a minha fórmula Mágica da paz O beat parou Agora você aumentou Sabe que eu faço minha rima Cê sabe né truta Que é sem caô Mas eu continuo Cê sabe né mano Que aqui pra mim Você é só um sequela Para o beat E tira seu mic Que eu rimo até sem beat a capela Ei Cê fala que queimar a capela Por isso também aqui Você não tá na afronta Cê é bom de rimar na capela Cê é bom de rimar na capela Cê é ganha gritaria Então eu deixo aqui tudo na minha conta Ei Cê é você Por isso é que você é perdida Cê fala que vai me invadir Não quando resiste Est знак de... Ce embora Não né truta Entrada Cê é mais Sabe Então pode passar Falou Pra deixar tudo na sua conta Mas no final das contas Contigo ninguém pode contar Mas sabe que eu chego aqui Mandando minhas rima Você quer cristalha Mas e quando você fala Na batalha Já as pessoas E parece São mate Faria CalaEPoca amigo Na verdade não tem conclusão Cê fala que eu não te ajudo Você é preguiçoso Duco, você quer tudo na sua mão Ei, deixa eu te falar, amigo Nessa você é a que parou Você quer tudo na mão, você é preguiçoso Aqui na base, eu sou trabalhador Você é trabalhador, você sabe, né, mana Que eu não me disfarço Não quero tudo na minha mão, eu dou a minha mão Mas tem gente que ainda quer o braço Então, sabe que é assim que eu faço Mas sabe que é que eu te disfarço Enquanto o CH, você sabe que na batalha Agora você fica em pedaço Barulho pro terceiro round de família Mano Lisboa, minha esquerda Que acha que ele foi superior e passa pra próxima fase Faz barulho Quem acha diferente Acho que o Mano CH vai pra próxima fase Faz barulho CH, próxima fase, beleza?